Foda que eu não consigo ver o chat, mano. Ô, eu não consigo ler vocês, tá, gente? Não consigo ler vocês. Ó o bastrão. Ó o bastrão ali, ó. Mano, aqui eu acho que o Wi-Fi deve estar numa situação crítica. Se não estiver travando, tá? Eu tô... Mas eu acho que vai travar, viu, gente? Roupa no varal. Oi, meu bebezinho. Oi, 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 oi. Oi, tava dormindinho nesse fio gostoso? Né? Você tava dormindinho, né? Né? Que carinha mais gostosa a sua. Clã, fica aqui, ó. Eu tenho um lugar... Ah, minha bola treina aqui, ó. Ó, eu tenho um jogo de bola aqui também, só que as que veio de bar. Eu não sei se vocês estão vendo, mano. Pode estar falando qual é o meu giz aqui, ó. Tem um packzinho de giz. Aí eu tenho uns tacos de bar padrão. Tem esse aqui, né? O puxa-saco. O giz que eu uso aqui, ó. É o Master. É igual o daquele do baianinho lá. Tem aquele Triangle Chalk também, mas eu uso esse aqui. Porque a mesa é vermelha. Então... Deixa eu acender a luz também. A mesa é vermelha? Então ajuda. E essa bola aqui, ela é de 54. Me liga. Vou pegar. Ah, minhas bolas tudo fodidas, mano. Porque eu fico treinando. Tá vendo? É o mesmo tamanho? Ou não é o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho, eu acho. Na real que não é não, tá? Essa bola aqui... É maior que essa... E menor... E menor que essa. Ou são... Gente, me ajuda, tá? Eu não tô lendo o chat, depois vocês me ajudam. Você acha que essa bola é do mesmo tamanho dessa? Cara, eu tô com a impressão de que essa é um pouco menor. Deixa eu pegar de uma outra cor. Eu tô... É, com certeza... Cara, que complicado, mano. É foda, mano. Vou fazer uma puxadinha pra vocês verem aqui, ó. Foda que não tem como deixar a câmera chate. Eu não sei nem se tá raulando essa live aqui. Ó, vou fazer uma puxadinha. Deixa eu pegar o taco. Dá pra vocês verem aí? Vou tentar deixar num ângulo mais point of view. Eu vou ver se eu acerto a puxadinha. Mano, eu não vou acertar porque eu tô falando, né? Mano, será que eu tô mutado o tempo todo? Ah, não. Calma aí. Ai, ai, deu uma tacada no celular, mano. Que porra foi essa? Não tô com o atrito na mão. Ó, clã, essa bola de treino, ela serve pra você se guiar, tá ligado? Aí você deixa ela certinho. Tem que considerar que o meio é o ponto do relógio. Tipo assim, ó. Se eu bater seguida, por exemplo, ó. Vou bater acima do meio. A bola branca vai cair lá na boca também, ó. Bom, eu tenho que pegar meu outro celular pra poder ler o chat, mano. Eu tenho outro celular que eu vou usar pra ler o chat. Agora, chat, ó. Eu vou trocar a bola branca de lugar com a bola 15. Aí eu tenho que bater no centro da bola, um pouco pra baixo. Com uma certa inclinação e não é força, ó. Errei. Errei porque eu errei a tacada, mano. Bati pro lado o bagulho. Ó. Troca as duas bolas. Agora eu vou tentar puxar, que é a mais difícil, mano. Essa aqui é difícil. É até frustrante, mano, treinar. E eu tô com o taco de bar também. Essa aqui é a mais difícil. Ó, puxei. Não matei, mas puxei. Matar foda-se no fim. Calma. Eu quero puxar ela reta. Eu não quero puxar pra trás, tá ligado? Toma, toma, filha da puta. Desgraça. Mais uma vez. Vou tentar matar a branca aqui na caçapa agora. Errei. Calma, deixa eu tirar essa bola daqui. É, não tem como. Mas eu tô... A bola não tava reta. Calma. Toma! Vamos! Nossa, mandei bem nessa. Mandei bem nessa. Mano, agora eu vou matar. Se eu conseguir, tá? Uma das bolas mais difíceis da sinuca. Que é... Essa jogada aqui, ó. Uma bola mais ou menos aqui assim. Aqui assim. E a outra mais ou menos aqui assim, ó. Essa bola é muito difícil porque ela é contramão, tá ligado? Pra pessoa canhota ela é mais fácil. Pra pessoa destra é mais difícil. Então essa bola é difícil pra mim. Eu tenho que bater com o efeito meio pra fora. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu nem ligo de errar. O foda é quando a gente erra e erra feio, tá ligado? Uma tacada tipo sem nexo. Eu tô tentando fazer efeito. Nossa, agora foi horrível. Isso é horrível, tá? Matar na moral agora. Aí é o celular. Foda-se. Dá uma juzinha ali. Mano, é difícil. Tem que treinar, mano. Tem que treinar pra caralho. Tem que jogar quente também. Ficar aquecido. Ah, eu não paguei a luz. E pagar a conta sou eu. Os que é foda, tem que pagar. Marvin. Imagino eu que aqui nessa região o Wi-Fi trave. Ai, que preguiça.